Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Gostou de Fortaleza? Gostou de tudo aqui na casa? Gostou da casa? Você acha que vai dar certo a mansão nordeste? Nossa, essa mansão é perfeita, acho que vai dar muito certo Acho que vai dar muito certo É só escolher bem os personagens É só escolher bem os personagens O que as personagens tem que ter para estar aqui? Você está com quanto tempo de mansão? Eu? É Hoje faz 100 meses Seis meses? Hoje? Hoje Comemorar hoje? Sim Comemorar fazendo atoritos? Sim, pode ser também uma comemoração, né? Como você quer comemorar? Vamos passar o dia inteiro na praia, né? Vamos lá pra praia Vamos acordar a... Vamos acordar alguém Vamos acordar alguém, mas antes disso o que você acha que os personagens tem que ter para valorizar a estrutura que a gente vai dar, né? E... Primeiramente que sejam criadores de conteúdo, né? Que o que você precisa Que sejam engraçados, né? Que tenham carisma Isso aconteceu também Eu sei que apoiam a mansão, né? Que não venham aqui só por hype Mas hype é consequência de tudo, né? Então, mas que não venham só querendo hype Tipo, na espera de um hype aí não conseguem ser, eles se decepcionam e saem falando mal É isso, né? A consequência? Isso Você consegue entender hoje por que as pessoas saem falando mal? Porque elas vêm na esperança do hype rápido? Aham, não é assim, é consequência do que eles fazem Se não trabalham, não vai ter hype Assim não Falando em hype, você viu quem tava dormindo ali? Quem veio ver a casa? Eu tô muito ansioso, eu quero acordar ele Vamos acordar? Você viu que ele tá dormindo com um macho ali? Ele tá com alguém ali O que que eu faço? Ali, chega Desse lado aqui, ó Bom dia Bom dia Quem é esse cara do seu lado aí, velho? Homem, tu tá dormindo com um macho, né? Desanel, filho Desanel E dorme assim, velho Cremozinho O que que vocês fizeram aí, homem? Só escutei os barulhos lá em cima E que eu? A medicina tá afundindo, né, meu patrão? Ficou afundindo Ai, eu estou gorito aí, será que vem? Para, me respeita Bora pra praia, homem? Senão a praia aqui fechou quatro horas Meu Deus Que cansado isso Aquele da canseira, né, homem? Calor, né? Calor, né? Vou lá Chão, papai Comemorar aí Olha o empresário do lado aí que vai bancar tudo Vai lá Poxa Convidado é quem né Os cabos de convida tem que não cair, né? Perfeito, cara Bom, não, homem? Já é cinco horas da tarde Como eu disseram, você tá onde, hein? Relojado é esse que você comprou, velho Bora, bora Bora, bora Eu não disse o que eu disse aí, mas eu vou fechar a foto e eu tô gravando perto do bar Ei, peraí, me derrubar ele, peraí, 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 peraí Sua pele vai pro quê? Perna é 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 O homem tomava banho no açude lá do Caicó, tá? Perna é Né? Lá no açude do recreio dele fez ouvir É Não, ele tomava banho no açude do recreio que agora entra feio e sai morto Isso tá quente, não é, na água? Claro que tá, na água do Noroeste é quente O mar também é quente Vamos pro mar É isso, galera, aquele irmãozinho chegou na mansão Vai ter algumas novidades aí Ele veio da cidade dele pra cá, 500km, 4h de carro Perto da mãe dele A gente tá em negociação, assinei um contrato hoje Queria opinião de vocês Sempre, né? Muita gente fala, pô, você não analisa nossas opiniões Sim, eu sempre fico vendo, sempre fico vendo, sempre Mas às vezes o que vocês querem eu não consigo fazer da noite pro dia Tem contrato só, um contratinho ali E é muito burocrático hoje Antigamente tornando mais fácil Hoje dificultou um pouco Então Pegou, como é que você vai abrir isso? Eu vou mandar agora pra esfriar Esfriar? Sim Daqui a pouco pode Você vai cantar Não mordomo? Pega um coco pra nós ali Tá quente? Aqui, ó Aqui tá boa Ó Ó Eita, majéss Ai Cadê? Essa aí, hein? Pode pegar um pouco com essa tesoura aqui É essa tesoura aí, né? O bicho vem com o teto e com tudo aí Vai pegar Vai pegar Vamos pegar quadro Quale? Vamos pegar quale Ai 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 que você não me ajuda, cara Ô Cremozinho, sabia que a Nara Tá sendo procurada no No país dela? Para de falar isso, tá louco? Sério? Deu o golpe lá E tá tentando dar o golpe no Torguro Para Não é injustiça? Não, golpe de... Ele fala que eu sou golpista Sou golpista, né? O golpe tá aí Então, ó Ela tá sendo procurada já, né? Vamos, mas tira isso, hein? Tá um bicho dentro da minha cabeça Não entra em como? Sobe mais Como vai? Mais pra cima, cara Sobe mais Ó, meu cacho aqui no Imozinho não veio do sertão, não, pai Ah, o chuveiro lá no Sato não tem coco mesmo, não, Danário Eu sei Eu já vi o Sato não tem coco Esse aqui Esse coco, se não ser coco, lá o bicho vai ser Não, ela pensou descer aquele iguana na cabeça do canôzinho? Que iguana, hein? Tem uma iguana enorme aqui Vamos, tira, pega Pega o coco pra nós Então é isso, galera Eu sou no oeste Eu sou no oeste